Música Estamos de volta aqui na loja Processo, quero mostrar pra você que aqui tem de tudo de informática que você precisa, viu? Aliás, todas as novidades a gente sempre tem aqui na Processo, mas o principal a gente tem um negócio chamado know-how, que é um conhecimento daquilo que você precisa. Só um exemplo, você vai comprar no break, que tipo de no break comprar? Como comprar? Pra quantas máquinas? Como é que funciona? A gente tem o know-how e a gente mostra tudo isso pra você sempre aqui e atende você com o maior carinho. Mas hoje eu não quero falar de no break não, quero falar de novidade. Dá uma olhada aqui, mostra aqui, Paulo. Essa é a primeira novidade, é esse GPS Foston. Novidade por quê? Porque ele é sensacional, primeiro, né? Segundo, que ele tem uma tela de 4,3 polegadas da Foston e vem com isso aqui, ó, câmera de ré pra ser instalada no seu carro. GPS com câmera de ré, 4,3 polegadas da Foston, você vai pagar R$ 330,00 à vista ou em 3x de R$ 110,00. Gostou, né? Mais novidade, ó, são alguns mouses que a gente mostra aqui pra você. Tem vários estilos, né? Tem pro seu gosto, isso aqui é um cachorrinho, tem aqui os mais radicais. Sabe quando você vai pagar? Desse molde já com o mousepad junto? R$ 31,00 à vista. R$ 31,00 à vista, bacana. Agora mostra aqui, Paulo, esse notebook. Esse notebook é um Acer, AMD dual-core, 2 GB de memória, 500 GB de HD, webcam, saída HDMI. É um LED de 11,6 polegadas, vem com o Windows Starter Edition e ainda vem com isso aqui, ó. Dá uma olhada, mostra aqui, Paulo. Com dois dedinhos nas fotos, ó, você amplia como se fosse um tablet, ó. Bacana, dá pra ver aí? Com dois dedinhos aqui, você amplia a foto, ó, que bacana. Legal, né? Agora, já que a gente falou de tablet, deixa eu mostrar isso aqui pra você. Esse é um Samsung Galaxy Tablet, muito bacana, né? Aqui já dá pra ver, por exemplo, o site da Process, que é um site que tem mais de 1.700.000 acessos por mês, né? Então, um tablet que tem Wi-Fi, você já vai mostrando. Esse aqui é um tablet da Samsung. Deixa eu mostrar pra você o iPhone. Esse aqui é o iPhone 4S. Dá uma olhada, o iPhone 4S. Esse aqui não tá nem habilitado ainda, tá vendo? Totalmente, totalmente pronto pra você. E pronta entrega. Aliás, tem um monte, tá assim, deixa eu mostrar aqui com essa mão. Tá assim, ó. Tá assim de iPhone 4S aqui pra você na Process. Deixa eu mostrar também esse aqui. Esse aqui é o Samsung Galaxy 2. Dá uma olhada só. Muito bacana, né? Aqui também o site da Process, pra você ver, ó. Que é uma versão pra mobile, né? Específica pra mobile. Aí você amplia também, diminui, tá vendo? Ó, que bacana. Então dá pra você ver absolutamente tudo. Fantástico esse aparelho, hein? Há quem diga, inclusive, mostra os dois aqui, Pablo. Há quem diga, inclusive, que dá uma briga boa esses dois. Esse aqui é capaz até de ganhar do iPhone. Mas aí, gosto é gosto, né? Nós temos aqui também, tem bastante também, muita quantidade. Agora eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Dá uma olhada. Esse é o Samsung Galaxy S. Esse aqui vem com TV digital. Aqui em Matão só pega Globo, então, digital. Então você vai assistir a Globo em qualquer lugar que você tiver. Com a qualidade de Samsung, vem com Android, aquela coisa toda. Todos esses produtos aqui, sempre com a qualidade, a garantia, processo. Quando você fala, vou comprar um produto eletrônico, preciso de qualidade, preciso de garantia, processo. Preciso de comprar um iPhone 4S, mas tem que ser alguma coisa que eu tenho certeza de procedência. Processo. Aqui é o lado da Prefeitura, na URS Bozzelli, número 110. Telefone 3506-1010. O que você vai fazer? Você vai vir pra cá.